Estamos em Setúbal, é quase necessário dizer que estamos em Setúbal, junto com o Centro Náutico Municipal onde estão várias empresas e organizações instaladas e hoje os setubalenses, as nossas gentes, os seus filhos, os netos, os netos, ainda não vi foi o louvor, já vão, a andarem aqui nas embarcações, mas também é possível, agora a Azafa não para, prevê-se a aproximar uma lancha, deixar um bocadinho de Troia também, é outro conselho, mas nós também gostamos, conselho de grande lancha. Sol com força, sol domada, sol da praia, gentes de Setúbal, independentemente de quem elas sejam, são as nossas gentes, igual a paisagem da nossa cidade, lá ao longe. Bom dia Setúbal, vim aqui ter o Sr. António Santos, do Clube de Vela do Sado, e que hoje estão a organizar o Open Day, não é? Então deram essa oportunidade com inscrições limitadas, tudo devidamente controlado pelas normas da Direção-Geral de Saúde, correto? Correto. E agora diga-me um pouco do Clube de Vela do Sado. O Clube de Vela do Sado está assediado aqui na Junta da Verão-Má, dentro do Centro Náutico Municipal, funcionamos nestas instalações, temos como atividades principais a vela e o stand-up paddle, e este fim de semana é um fim de semana especial porque é um fim de semana de arranque da Sail Laser, que trabalha em conjunto com o clube, e que vai proporcionar escolas e academias de vela e de stand-up paddle. Este fim de semana é especial porque demos acesso, não, abrimos inscrições para a população vir experimentar as duas atividades, e tivemos que fechar, obviamente, na terça ou na quarta-feira passada, porque já estávamos no limite, porque a adesão foi gigante, temos que fazer isto novamente, temos que retirar o evento, e estamos aqui a funcionar com toda a gente, dentro de água, a experimentar a vela e o stand-up paddle. Ok, já percebi que está pessoal especializado a acompanhar, portanto a dar instruções, professores de educação física, pessoal com muitos conhecimentos da área. Os sócios que andam à vela e os sócios que andam de stand-up paddle estão a dinamizar a atividade, acompanhados e encontrados por muitos técnicos, credenciados e certificados, como manda a norma. Ok. António Santos, é um prazer, e muito obrigado, e tudo corra muito bem. Ok. Muito obrigado, e obrigado pela oportunidade de participar na vossa atividade. Ora cá, continua, usufruindo o Open Day, está aqui um participante, a meter mais um barca-a-vela para a água, e aqui mais um candidato. Candidato, o pessoal, mais novo, menos novo, que lhe vem outra candidata. O mar está bonito, o dia está calmo, e Setúbal está de facto imparável. Estão, estamos, não é que não haja outros motivos em Setúbal, há, a cada dia, nós temos mais Setúbal, e assim, pretendemos continuar. Com doivent fazer um bom dia, e aí, tê? E aí, inta? Tô? 6 7 8 5